O Isael Espíndolo agora tem as informações pra gente a respeito dos cuidados que são necessários pra quem vai soltar fogos. Vamos acompanhar a reportagem. Eles são coloridos, luminosos e deixam as festas mais alegres. Os fogos de artifício estão presentes em diversas comemorações dos brasileiros e nesta época de festa junina, muita gente utiliza o artefato nas comemorações. Mas, para usá-lo, é preciso ter alguns cuidados, principalmente se tiver público, como orienta o tenente do Corpo de Bombeiros, Reinaldo Cândido. A gente sabe que os fogos de artifício, principalmente virada de ano, em época junina e julina, a gente sabe que o barulho dos fogos de artifício irrita demais o ouvido dos cachorros, que são muito sensíveis. Eles escutam sons que o ser humano não escuta. Então, a recomendação também é comprar os fogos de artifício, aqueles de luminosidade, não de barulho. Até porque a gente já sabe que incomoda bastante também muito barulho. Então, é a recomendação que a gente tem, literalmente, é comprar fogos de artifício com segurança e ter aquele pensamento aí que a gente tem que tratar bem os nossos animais também. Os fogos de artifício são explosivos de efeito pirotécnico ou sonoro feito para fins de entretenimento, efeitos estéticos ou visuais. Eles também podem ter diversos tipos, formatos e efeitos diferentes. Mais comuns são os fogos de estampido e os fogos de efeitos visuais, que são divididos em vários tipos. Bombas, foguetes, rojões, fontes, classificações e níveis de restrição. Mas, para todos eles, é preciso ter a tensão redobrada. É preciso responsabilidade na hora de manusear um fogo de artifício e também saber escolher o local certo para soltá-los. Nada de soltar fogos próximos à rede elétrica e também árvores para evitar acidentes. E na hora de comprar os fogos, dê preferência às lojas que tenham alvará do Corpo de Bombeiros. Em Três Lagoas, José Cláudio trabalha na venda de fogos de artifício há mais de 15 anos. Experiente no assunto, ele explica que fez várias adequações para obter o alvará que lhe permite vender os fogos de artifício com segurança. Então, essas regras, você teria que medir todo o seu espaço com engenheiro técnico, tanto elétrico como civil. E, mediante isso aí, levaria toda a documentação pelo Corpo de Bombeiros. E eles vão vir no estabelecimento, eles vão vistoriar, ver se realmente o extintor de água e de pó está no devido lugar. Você tem que ter as lâmpadas de emergência, tem que identificar a saída. A saída, caso dê alguma coisa de perigosidade, você já tem as placas indicando. O comerciante também notou uma mudança no comportamento dos consumidores. Hoje, as pessoas têm optado por fogos luminosos e com baixo efeito sonoro. Isso mostra que as pessoas estão mais preocupadas com as questões ambientais. Sim, com certeza, devido a essas mudanças. Só que hoje já estão implantando fogos com menos barulho, no caso, né? Já temos. Hoje mesmo, por exemplo, eu não estou tendo aqui. Mas, provavelmente, para o final do ano nós vamos ter. Outro fator que merece cuidado são as decorações. Fogueiras não devem ser montadas próximos à rede de viação elétrica, assim como as bandeirolas não podem ser instaladas em postes de transmissão de rede elétrica para evitar acidentes. Então, é terminantemente proibido o acesso aos postes de energia. A Electro reserva esse direito a ela, né? E as empresas de internet, por exemplo, elas são concessionadas a prestar serviço com autorização da Electro. Então, qualquer coisa que você colocar no poste, você é responsável. Por exemplo, a gente não vê propagandas nos postes, a gente não vê nada disso. Porque é o único e exclusivamente da concessionária de energia do município. Então, qualquer bandeirola que você colocar e causar, por exemplo, um acidente, de cair essa bandeirola, passar um motoqueiro e sofrer um acidente, quem colocou pode ser até responsabilizado. Mas sempre a gente, se tiver que fazer uma festa junina, na sua casa, no seu sítio, num rancho, né? Sempre tá com a orientação de um adulto aí, não deixar as crianças sozinhas montarem essas fogueiras aí, porque são causas aí de acidentes com queimaduras e queimaduras graves. Com esses cuidados, pode ter a certeza que a festa vai ser de arromba, com segurança e alegria.